Estamos de volta com Karol Gataz. Você, duas Olimpíadas, você não estava em ação. Você estava em ação, mas comentando, não na quadra. Foi em 2008 ou 2012, não foi? Isso, é. O que foi mais difícil para você? É acompanhar as Olimpíadas de longe comentando ou estar lá na quadra? O que que... Com certeza comentando. Com ansiedade, fica angustia. Você queria estar lá? Muito. Na verdade, assim, como eu passei todo o tempo nessa preparação junto com a equipe, e assistindo elas, jogando e tudo mais, e a equipe tendo todos aqueles êxitos que tiveram, foram bicampeãs olímpicas, e para mim era muito difícil estar ali. E fora o nervosismo que fica, porque assim, eu falo que quando a gente está de fora, quando eu estou assistindo um jogo qualquer, masculino ou feminino, eu fico super nervosa, diferente de quando eu estou jogando. Quando eu estou jogando, eu tenho controle da situação ali dentro. Claro que a gente não tem controle da vitória, mas eu tenho controle da situação. Quando você está fora... Você pode fazer alguma coisa. É, quando você está fora, você fica ali. Eu falo, meu Deus, eu não gosto de ficar vendo o jogo, às vezes eu fico mais ansiosa, muito mais ansiosa do que jogar assim. Mas você foi uma excelente comentarista, tanto que 2008 e 2012 você foi chamada para comentarista. É, foi muito legal. Como que você esconde que você está ansiosa? Ou esse é o segredo? Já que você sabe por quê? Você não é uma comentarista que se aposentou e agora está comentando. Você está em plena atividade e foi comentar mesmo assim. Esse é o segredo para dar tão certo comentando vôlei? Eu acho que sim, sabia? Eu cheguei lá, eu acho que caí meio de paraquedas lá, sabe? Assim, falei, vamos, sei lá, na época, eu acho que não, né? Mas eu falei, vamos dar uma, vamos trazer ela para cá e tudo mais, brincadeira. Mas foi legal, foi legal, mas é claro que é uma coisa que eu não estudei, não sabia na época. Mas foi muito legal porque eu já sabia tudo o que ia acontecer, conhecia todo mundo, já sabia o ambiente ali, então foi legal por isso, porque eu já... E você não critica? Você não tem medo de criticar umas colegas e depois elas virarem a cara para você, não? Ah, tenho, né? Mas na verdade... Aconteceu? Não, não aconteceu. Como comentarista, você fala uma outra coisa que o colega não gostou, ainda não? Ah, não aconteceu, sabe por quê? Assim, óbvio que as críticas, às vezes construtivas, são super positivas, mas como eu passo por isso dia a dia? Então, todas as críticas, para mim, tem que ser muito... A pessoa tem que fazer uma coisa, sei lá, uma cagada, vai, desculpa, palavrão. Tem que ter um bagulho assim que não dá para justificar. Exato, você fala assim, caramba, é realmente... Mas assim, é difícil, porque eu sei da nossa batalha do dia a dia, entendeu? Então, assim, antes de criticar, eu penso, eu falo e tento sempre ver um lado positivo do que ela fez e tudo. Já teve raiva de algum comentarista que comentou jogada sua e você depois ouviu e falou... Porra, mano, é que ele não está lá na quadra, ele não sabe como é, por isso que ele está falando. Já pegou birra de jornalista, comentarista, né? Não, assim, porque é muito legal, assim, os comentaristas de vôlei, na grande maioria, eles elogiam bastante a gente. Mas, claro que às vezes você fala, nossa, o que esse cara está falando? Nada a ver. O cara não sabe o que está falando, ele não joga, ele não está aqui. É, não, é, exatamente, não sabe o que a gente está passando ali, sabe? Fora isso também, sei lá, alguns comentaristas de vôlei na internet, né? Os fãs que querem comentar, às vezes querem falar alguma coisa, enfim.